O que é a Lua Cheia? Se você vem em um embate com alguma questão, ou se uma determinada situação só vem se intensificando desde o início do mês, lembrando que lá no início do mês tivemos uma Lua Nova que aconteceu junto com o eclipse, que foi um eclipse. Então, essa Lua Cheia, agora de hoje, deve agravar o embate ou levar o assunto ao seu ponto crítico. O que acontece sempre na Lua Cheia, ou entrega resultados ou a situação desafiadora chega ao seu ponto máximo. Toda Lua Cheia gera um placar final. Se, por outro lado, plantamos sementes em terreno fértil, decidimos assuntos importantes com firmeza, sem recuar, e já vimos sinais de crescimento, já vimos brotinhos virarem plantinhas, então, essa Lua Cheia vai te levar lá onde você queria chegar, no pico, no topo. E a escalada valeu a pena. Aqui temos, como eu falei, o placar final. Para ser mais específica e saber em que área da sua vida esses resultados serão entregues, ou o contrário, a situação pode dar, sim, um sinal de alarme, porque chegou num ponto crítico, confere aí no seu mapa natal onde é que esse grau da Lua Cheia cai. 24 de Libro ou 24 de Áries, né? Ver onde é que área ou que planeta que esses graus podem estar sendo afetados. Para isso, você vai lá no site marçamassos.com, calcula o seu mapa natal gratuitamente, checa lá onde é que está Áries, final de Áries, final de Libra, ali temos a luz plena da Lua Cheia, revelando o que precisa ser revelado, entregando os esforços do mês. E em se tratando de Lua Cheia em Áries, a gente pode afirmar que os resultados se apresentam e são sentidos imediatamente. Não tem mais espera. Vale lembrar também que na Lua Cheia vivemos uma explosão de emoções. Como a gente conversou na live da segunda-feira, que a gente conversou muito sobre a Lua, e os efeitos das fases da Lua sobre as emoções. Isso também está lá, muito bem descrito no Livro da Lua, onde a gente interpreta dia a dia, como é que está o astral do dia, as emoções que são provocadas ou sentidas pela posição da Lua em cada dia. Ainda no mapa da Lua Nação, dessa Lua Cheia, nós temos Vênus em Escorpião, junto, alinhado, enlaçado com Plutão em Capricórnio, desenhados, abraçados, plena harmonia, no mapa dessa alunação. O que intensifica e estende o prazo dos seus efeitos. Assim, lá se entre Vênus e Plutão. O que é coisa muito boa. Com isso, nós temos pela frente uma boa temporada para fazer as pazes, reaquecer os afetos que estavam esfriados, buscar de volta quem andou sumido, dar uma segunda chance para um amor que não emplacou bem, de primeira, e de quebra, refazer caixa, repor ganhos. Ou melhor ainda, sentir já os efeitos de uma correção financeira que você tenha feito, venha fazendo, eliminando gastos superfluos, desnecessários. Ou se você andou esvaziando suas reservas, começar a repor, refazer caixa. Sob essa dupla, Vênus e Plutão, as entradas, graças a Deus, superam as saídas.